Entenda onde o teu cliente está. A plataforma é diferente. O nível de consciência de cada plataforma é diferente. Você tem que conhecer a tua audiência antes de qualquer coisa. Então, o teu cliente está no YouTube? Então, aí você pensa, você acabou de falar, estética é beleza, legal. Esse cara está no Pinterest, esse cara está no TikTok. Então, a primeira coisa, antes de você identificar exatamente esse ponto, eu estudaria a persona. E mapear o público, a pessoa que está vendo o público. E aí você vai estudar a plataforma. Então, por exemplo, o nível de consciência de aquela plataforma é diferente. O cara que está no Google, falando de shopping e tudo mais, o cara é o público quente, o cara quer comprar. Ali você vai brigar a oferta. Mas, dependendo do teu produto, às vezes o teu produto precisa criar um nível de consciência. Então, você talvez precise criar algum tipo de anúncio que abra a venda pela curiosidade e consiga matar as objeções para finalizar. Às vezes, esse cara não está no YouTube. Então, você vai ter que fazer isso a partir do Facebook. Pô, mas o Facebook é o canal que o teu cliente... Então, o que eu vejo hoje? É que a galera tenta rodar o mesmo material no Facebook, no Google, no Tabulo, no YouTube. E aí ele fala, ah, mas não vendeu. Cada plataforma tem um público específico, um nível de consciência e cada criativo é diferente. Então, por exemplo, o criativo do TikTok, mano, os caras tentam rodar coisa do Face, não vende. É uma plataforma de publicidade muito menos agressiva do que vendável. Você tem que fazer mais comercial, legal, coisa dinâmica. É, realmente, eu rodei o TikTok, assim, o que mais vendeu foi algo mais animado. É, então, mas esse que é o ponto. Acho que a questão de plataforma, tu falou a questão muito de YouTube. Tem que ter muita certeza que o teu público tá lá. Não testar lá. Você mapeia primeiro, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Então, eu acho que o... Ele falou uma coisa assim, cara, tem muito posicionamento e você pode testar um pouquinho em cada um e ver onde tem a melhor performance. O YouTube vai te demandar produção. Talvez seja um produto que não vingar, você perdeu tempo. Acesse agora nosso compilado com mais de 40 horas de gravação uma das melhores palestras de nossas imersões presenciais e aumente seu faturamento aplicando estratégias multimilionárias no seu negócio. Clique no link da descrição para acessar todo o material agora.